Olá YouTube Espectadores, mais um vídeo. Bom, estou hoje aqui com o Marcel, ele é um atleta de calistenia vegano. Você acredita que ele consegue fazer coisas inacreditáveis? Eu vou mostrar aqui um pouquinho depois, a gente vai treinar a calistenia, né? Ou seja, bom, se apresenta rapidamente e fala o que é a calistenia para o pessoal que não sabe de casa. Salve galera, meu nome é Marcelo Scarpin, sou atleta de calistenia e street workout. Calistenia e street workout é um esporte que você faz exercícios acrobáticos, de forças, ginásticos, só com o peso do corpo. Eu comecei o veganismo quando eu vi um vídeo falando da indústria animal, ela mostrava como era de verdade. E aquilo me deixou em choque, falei, não pode ser assim, eu fui procurar, procurei realmente, era pior do que o vídeo mostrava. Quando eu soube daquilo, inclusive me senti até culpado de não ter feito essa mudança antes, quando eu soube eu tive que mudar na hora, mudei de um dia para o outro. Então de um dia para o outro eu cortei todos os alimentos, eventualmente fui mudando cosméticos, produtos de limpeza, até tentar zerar. Então eu me tornei vegano pelos animais, para não contribuir com aquela indústria. Depois eu vi que os ganhos pessoais eram enormes, como saúde, performance, qualidade de sono, você envelhece mais devagar, você retarda o envelhecimento. Mas eu me tornei vegano quando eu soube como era a indústria animal, não podia fazer parte daquilo. Cara, no esporte a dieta plant-based ela me ajuda demais. Eu como de uma forma anti-inflamatória, então toda a inflamação que eu ganho no meu corpo, que eu causo no meu corpo, ela vem do meu treino. Eu não tenho inflamação advinda da alimentação. Então o meu corpo ele se concentra em curar o meu treino apenas, não em curar a alimentação inflamatória, como é uma alimentação com produtos animais. Então é um life hack. Eu como de forma anti-inflamatória, eu me recupero mais dos treinos e não falta nutriente algum. Acho que só tem a ganhar em performance e em qualidade. Eu constantemente, antes de adotar o veganismo, eu tinha problema de amidalite. Sempre, todo ano, todo inverno, eu ficava com problema na amígdala. Há quatro anos que eu sou vegano e eu não tenho mais esse problema. Mas nem resfriado eu peguei. Não é uma coincidência. A gente não ingere antibióticos, hormônios, inflamação. A inflamação do corpo diminuiu e doença é sinônimo de inflamação. Então, há quatro anos, desde que eu me tornei vegano, eu sinto que eu envelheço mais devagar, eu tenho mais performance e nem resfriado eu peguei. Olha, nada é difícil adotar uma dieta vegana. Na verdade, é a mesma dieta que a gente já tinha, tirando a parte animal. Porque o brasileiro é do arroz e feijão. Então, cereal, um feijão, você tem todo o aminograma, todo o espectro dos aminoácidos essenciais. Então, você come arroz, algum feijão, que feijão é ervilha, grão de bico, lentilha e feijão. Arroz, feijão, legume e salada. Isso é muito fácil. Qualquer feira que você passa, eles estão tacando vegetal em você. Então, nada difícil adotar uma dieta vegana. Eu sou atleta há quatro anos. Então, eu consegui atingir alta performance. Eu comecei aos 32 anos. Eu tenho 35, faço 36 mês que vem. A gente está em abril agora. E eu comecei a treinar aos 32. Então, eu era acadêmico. Eu fiz 10 anos de USP. Fiz duas engenharias, um MBA, um curso técnico. Trabalho desde os 13 anos. Então, o esporte, para mim, ele surgiu aos 32 anos. Eu não treinei a vida inteira. Eu não tive essa performance a vida inteira. Então, eu comecei a calistenia e o street workout junto com o veganismo. Eu acho que isso enaltece o veganismo. Porque eu não acredito que eu conseguiria atingir essa performance, ter esse desempenho que eu tenho, se eu não tivesse adotado tão bem o veganismo. Não foi esse o motivo. Realmente foi a ética e a compaixão aos animais. Ponto final. Mas eu tive esse bônus muito bem-vindo de performance e qualidade de vida. Eu acredito que eu só consegui a performance que eu tive na idade que eu comecei o esporte. Hoje eu compito com a galera de 20 anos. Eu consigo ganhar. Eu mando bem. Mas eu só consegui isso porque eu tenho esse estilo de vida vegana. Eu acho que principalmente o que eu senti foi na vida social. Porque a galera gosta de comer em japonês, churrasco, etc. Eu não consigo ir. Eu não quero ir, na verdade. Só que no esporte, a galera vê e fica admirada. Eu acho que a gente causa uma boa influência. Inclusive, aqui onde eu treino, eu consegui já veganizar, tornar vegano, três pessoas. Três pessoas que comiam carne, que não acreditavam. Elas viram a performance, viam a qualidade de vida. E elas começaram aos poucos a adotar. E hoje são veganas. Inclusive, o primeiro restaurante vegano da minha cidade foi aberto por uma dessas pessoas que eu influenciei a se tornar vegano. Então, hoje tem um restaurante vegano na minha cidade e não haveria se eu não tivesse influenciado essa pessoa. Pô, morro de orgulho disso. E no esporte, a galera fica admirada. Nossa, mas como você consegue ter força? Como você consegue ter performance? E nisso a gente influencia. Eu sempre vou com uma camiseta escrito veganismo, força vegana, pra galera ver. E a galera não acredita. E eu acho que eu consigo fazer um pouco de ativismo pelo exemplo no esporte. Eu obtei as minhas proteínas da comida. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com proteína. Eu leio bastante a respeito, converso com nutrólogos, nutricionistas. Eu não conheço relatado na nossa sociedade, do jeito que a gente vive, um caso de déficit de proteína. Então, se a gente comer só batata, tem proteína o suficiente já pra você viver. Então, não é com isso que a gente tem que se preocupar. Acho que a gente tem que se preocupar com uma dieta saudável, balanceada. Esquece as proteínas. Elas vão vir de qualquer jeito. Então, eu obtenho as minhas proteínas do arroz, do feijão, da batata, dos legumes. Tudo tem proteína. Eu não conheço nada que tenha só carboidrato, talvez só o açúcar refinado. Porque se você comer uma batata, 5% é proteína. Então, a gente obtém a nossa proteína no mesmo lugar que todo mundo, que é da alimentação. Olha, um recado que eu queria passar é que esse esporte, ele parece muito difícil, mas é pra todo mundo. Há 4 anos atrás, eu não fazia nem parada de mão. Nem a gente tende a conseguir fazer. E se eu conseguir, você também consegue, qualquer pessoa consegue. Eu acho que eu nasci com um talento na minha vida. Eu consegui algumas coisas na minha vida, mas por causa desse um talento, que é a disciplina. Eu tiro leite de pedra com esse talento. Então, eu sou um cara muito disciplinado. Eu falo, olha, tal dia, dia de treinar, de tal a tal horário, eu cumpro. Então, eu divido e conquisto. Se você tiver a disciplina de falar assim, eu tô apaixonado por esse esporte, quer aprender, você precisa ter uma coisa. A vontade e a disciplina. Se policie, coloque etapas, faça educativos. É pra todo mundo esse esporte. Hoje, tudo que eu faço, eu consegui porque eu fui disciplinado e eu quis muito. Então, esse esporte é pra todo mundo. Pra você que tá assistindo, você consegue fazer o que eu faço. Mais ainda, se você quiser ir se disciplinar. Claramente, é possível ser um atleta profissional sem proteína animal. A gente tem vários exemplos no esporte profissional disso. Eu sou um atleta amador e eu tenho performance, alta performance. É plenamente possível, até porque a questão não é a proteína. A questão é uma alimentação diversificada, saudável, anti-inflamatória. Então, você consegue uma performance melhor. Então, não adianta comparar um atleta vegano com um atleta não vegano. São dois sistemas diferentes. Então, pra fazer sentido a comparação, é o mesmo atleta, porque é o mesmo sistema, com uma alimentação com base animal e com uma alimentação plant-based. Então, é o mesmo sistema com duas entradas diferentes. Aí, a gente faz sentido comparar o resultado. Então, o mesmo atleta antes e depois, é frequente o relato. Tem muito exemplo de atleta relatar que a performance dele melhorou, a recuperação dele melhorou. Então, o que faz sentido é comparar o mesmo atleta antes e depois. Não adianta comparar dois atletas distintos. São sistemas diferentes. Então, pro mesmo sistema, entradas distintas, a gente mede resultados distintos e compara, pra fazer sentido. E eu relato por mim, e tem muito exemplo, no esporte profissional, que ao adotar uma dieta plant-based, a performance melhora. Então, não sou eu que estou falando. Sou eu que estou falando também. Mas tem muita gente que corrobora no esporte profissional. Esse foi o Marcel. Eu queria muito mostrar e quero muito mostrar mais atletas veganos, pra vocês verem que é possível, viável e, na verdade, melhor do que uma dieta com um pedaço de animais mortos, as secreções mamárias e menstruação de galinha não fertilizada. Sabe, não faz sentido. Nem, faz sentido. Tipo, se a gente sabe que é correlacionado a todo tipo de doença crônica degenerativa. Inflamação. E plantas são quem produzem nutrientes, não os animais. Os animais só filtram eles. Reciclos. É. O que que acontece? O animal utilizou muitos dos nutrientes da planta e armazenou alguns dos seus tecidos. Então, ele vai sempre ter menos que planta. E pirâmide, né? Pirâmide alimentar. E de cima sempre vai ter menos que o de baixo. Quem está embaixo, as plantas. Exatamente. E anatomia, fisiologia e bioquímica mostram que não fomos feitos como animais carnívoros ou anívoros. A gente não anda de quatro, entende? Não possui rabo, garra, sistema digestivo curto, ácido do clorídrico alto. Então, assim, vamos ser eficaz, ético e melhor em todos os sentidos. Ser o melhor. Ser o melhor pro planeta. Ser o melhor pros animais. Então, força vegana! Eu não sou que nem o Marcel, mas um dia eu chego lá. Então, pessoal, gostou do vídeo? Dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Além disso, eu presto atendimento nutricional, tem retiro janeiro e julho, tem sete livros publicados, curso online e ainda se você não puder contratar nenhum serviço, tem uma vasta gama de material gratuito entre YouTube, Facebook, Instagram, site cheio de artigos e um e-book gratuito só pra você aprender e mudar de vida. Então, muita, mas muita saúde frugal e veganismo. Valeu! Até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti